Olha, acabo de receber a informação que em Franco da Rocha acaba de acontecer um novo deslizamento de terra e por isso os homens do Corpo de Bombeiros tiveram que interromper os trabalhos. Eu vou tentar novamente fazer contato com a Priscila Doroche, que ela tá num local de difícil acesso ali. Fala Priscila, você. Oi, Gotino. Aqui vocês podem observar que esse sobrado aqui, ó, de três andares, ele acabou de desmoronar. Lá tem quatro homens do Corpo de Bombeiros do lado oposto a ele e mais quatro, seis homens, na verdade, do lado lá da rua. O Cotabelo tá mostrando pra vocês. O que que acontece agora, Gotino? Todos os moradores que auxiliavam nesse trabalho de resgate na busca pelos desaparecidos, eles foram retirados ali do local. Também foi pedido que nós nos afastássemos e agora os homens do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, eles estudam uma maneira de como conseguir continuar esse trabalho. Gotino foi bem assustador porque, olha só, o Cotabelo tá mostrando aí pra vocês, a chuva voltou com força e foi bem neste momento. Inclusive, tem uma parte ali que tá iluminada pelos bombeiros porque eles realizavam o trabalho de buscas no momento em que aconteceu esse novo deslizamento, desmoronamento aqui. E agora a gente consegue perceber melhor, a gente consegue enxergar, Gotino, o quanto que a terra está molhada, está formando aqueles bolsões de água, como nós falávamos antes. E aí, consequentemente, o morro começa a cair, né? A água começa a aglomerar com a terra, vira lama e essa montanha de terra, ela começa a ceder. E foi isso que aconteceu ali. A gente observa os colchões, esse concreto que veio abaixo junto com o telhado, acabou levando ali também uma antena, mais árvores. Os homens do Corpo de Bombeiros, eles utilizam apitos aqui pra controlar, Gotino, pra que as pessoas não se aproximem e chove forte aqui em Franco da Rocha, onde nós estamos, Gotino. Ô Priscila, vamos chamar as pessoas pra falar aqui no Balanço Geral, vamos ouvir o povo, ouvir as pessoas que moram nessa região, porque as pessoas estão assustadas, as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão tensas, as pessoas moravam aí e essas casas estão todas desabando. Um novo deslizamento de terra acaba de acontecer, novas casas acabaram cedendo, caindo lá pra baixo. É uma situação que chama a atenção, porque 11 pessoas estão desaparecidas. A nossa torcida pra que outras pessoas não tenham sido atingidas nesse momento, que os locais já estejam, né, desalojados, que as pessoas já tenham saído, porque é realmente uma situação bastante... Mas olha, essas casas todas na encosta, é um perigo muito grande, porque você veja, Priscila, acabou de dizer, os bombeiros tiraram todas as pessoas ali que estavam ajudando, pessoas que conhecem a região agora. O que tem de casa ali na encosta, chovendo muito ainda, com a água toda. E uma coisa que chama a atenção, que o bombeiro me contou há muitos anos, e eu sempre observo, todas essas casas lá em costa têm bananeiras, e as bananeiras, elas retém a mais água ainda. Olha, é uma tragédia ali, anunciada, que pode acontecer mais ainda, viu, Gotinho? Tiveram que interromper os trabalhos, daqui a pouco eu volto com a Priscila Doroshi, que está no local.